Você lembra da nossa fazenda, o gado que meu pai tinha era bem cuidado Seus cavalos eram respeitados, o seu dedo era procurado por toda a região Meu pai sempre elogiava ele, falava que ele era um grande vaqueiro Mas por trás tinha uma grande inveja, que viveu pai a aranha da terra, fazendo o que mais gosta São dois fazendeiros conhecidos, que de repente viraram inimigos, por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo, preferiu virar nosso inimigo, do que ver nós dois felizes O meu pai me fez uma proposta, filho eu sei que dela você gosta, esqueça essa mulher Filho fala o que é que você quer, vai esquecer a filha do Zé Filho me fala o que você quer Eu não quero joia, eu não quero car Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa de ser intrigados, quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem pra acreditar, quero ser feliz que mora na fazenda Choro, noite e ria, vivo angustiado, quero ser feliz com ela ao meu lado Só dois fazendeiros conhecidos, que de repente viraram inimigos, por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo, preferiu virar nosso inimigo, do que ver nós dois felizes O meu pai me fez uma proposta, filho eu sei que dela você gosta, esqueça essa mulher Filho fala o que é que você quer, vai esquecer a filha do Zé Filho me fala o que você quer, eu não quero joia, eu não quero car Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa de ser intrigados, quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placar de pena, quero ser feliz e mora na fazenda Choro, noite e ria, vivo angustiado, quero ser feliz com ela ao meu lado Minha vida é um romance de tristeza Tristeza e ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição Minha esperança é perdida, quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado, já me vi pensar de ser Eu já gostei da minha infância, já tirei grande pro rei Eu desfrutei da mocidade, nunca pensei que a saudade minha morar no meu ser Uma festa de Santo Antônio eu fui dançar em um salão Conheci uma garota de uma linda pensão Me convidei pra dançar Me convidei pra dançar, sentindo o amor entrar dentro do meu coração Eu perguntei a garota Eu perguntei a garota se ela era a comprometida Mas ela então me respondeu Nunca me convidei Nunca me convidei E conservei essa amizade Que vem trazendo a saudade Que vem trazendo a saudade pra o resto da minha vida Após um ano e seis meses dessa amizade da gente Mas o destino não quis que nosso amor fosse a frente E veio a morte intrometida Levou a minha querida que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado que a garota adoeceu Foi o jeito a casa dela saber o que aconteceu E nesta hora de aflição Estava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Para mim não tem mais cura Eu vou morar Eu vou morar no cemitério Vou viver na serpultura Se despedir de seus pais Disse adeus pra nunca mais Nesta hora de amar com luz Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mulher Eu vou chutar toda a saudade Cortado em letra amarela E a camoça e a esperança Onde restou a lembrança Do amor que eu tinha é Era um A e um B Era um A e um B As letras do nome seu Eu nunca mais tinha alegria Depois que ela morreu Quando de mago eu chorava O meu pão eu enxugava No lenço que ela me deu Quando de mago eu chorava O meu pão eu enxugava No lenço que ela me deu Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Recata pra manda Foi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Bateu a senha pra mim É nóis, é nóis Foi minha praia rock Já na minha lancha é um cavalo Meu diploma de tudo Não tem pela vida de gado O sol rolando E a mulherada louca Luques e misericórdia Pra nós é coisa pouca Os pato de milha Vale mais de um milhão Rolando de bag dog E eu levo no meu caminhão E na baia da fazenda Ficou um garanha roxando Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Recata pra manda Foi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Bateu a senha pra mim É nóis Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Recata pra manda Foi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Bateu a senha pra mim É nóis, é nóis Alô meu amigo é Ficou um garanho roxão Ficou um garanho roxão Eu vou fazer um contrato Ficou um garanho roxão 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 Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se for de eu subir agora, você vai me esticar Se eu deixe da exclusiva, ela tem junto o medo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boca Eu só te trocaria O Iri Santana, o Rancor e a Bahia Isso é o Iri Santana, o Rancor e a Bahia E essa vai pra todas as mudas marias do meu Brasil Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz beijos que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus te impor e jogou fora do céu O Iri Santana, o Rancor e a Bahia Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz beijos que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus te impor e jogou fora do céu Isso é o Iri Santana, o Raquerinho da Bahia Alô, Juan do Bahia, meu patrão Essa é pra você e todas as mães do Brasil Caminheiro que lava em mim Pra o rumo da minha terra Por favor, passa a parada Na casa branca da serra Ali moro na velhinha Jorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Alô, jamaica.com, meu velho Tamo junto E a galera lá do Maranhão Isso é o Iri Santana, o Raquerinho da Bahia Caminheiro, diga mamãe Sela bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que é minha mãe do pai Que é minha mãe do pai Que é minha mãe do pai Do meu cachorro o anseio Vai, caminheiro Me faça esse favor Vai, caminheiro Vai, caminheiro Diga mamãe A ela não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me informar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal dos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Isso é o Iri Santana, o Raquerinho da Bahia Em homenagem a todas as fãs do meu Brasil Isso é o Iri Santana, o Raquerinho da Bahia Eu sou vaqueiro vaiboso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaiboso Eu sou vaqueiro vaiboso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Ô meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mato E eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Olha, o cavalo só correu Porque o banho se soltou E quando abriu a porteira No mato é lindo Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa galega Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Olha, eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Mas não queria moça nobre Papé, rapaz, eu vivo aqui Mas não queria moça nobre Papé, rapaz, eu vivo aqui Ele mandou eu ir embora Eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto E não pude estudar Já que o senhor não deixou A sua filha vou levar E já que o senhor não deixou A sua filha vou levar Mas eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse Minha filha só casa com o engenheiro Mas não queria moça nobre Papé, rapaz, eu vivo aqui E nós não queria moça nobre Papé, rapaz, eu vivo aqui Ele mandou eu ir embora Eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto E não pude estudar Já que o senhor não deixou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor E se eu ir em Santana, vai querida Bahia Puxa só com o meu Alô, todo mundo do bar Curtiu a moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Cachaça diamantina Hoje é duro Essa é a melhor do Brasil Música 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 Mas de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Você quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, todo mundo do bar Puxa uma moda E o vaqueiro vai se embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Música Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo do bar Puxa uma moda Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Música 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 Música